Já pensou em faturar 300 reais de graça? Aqui no Rubinote, você pode fazer isso toda semana. Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis. E além disso, há chance de levar 300 reais no Pix. Você não precisa participar de uma guild, basta acessar o castelo. Tenha a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor. Não perca tempo, participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorre a 300 reais no Pix. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Rubinote, o maior e mais completo servidor. Ah, os caras vão ficar de mim, não. Vocês estão com o DDD, mas não vai, Pelegar. Sem o DDD eu não consigo. Olha quem tacou essa MW. Olha quem tacou essa MW, galera. Ai, papai! É só no deslizamento. Ai, papai! Ai, papai! Ai, papai! Ai! Receba o banco! Acesse o meu DDD, mas não vai, papai! Acesse o meu DDD, mas não vai, papai! Fique de cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dibas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Então, pessoal. O Tia Blackjack está com um novo sorteio. Dessa vez é um Lion Longbow Tier 4 no mundo de Dibra. E então vamos participar. Dia 30 agora de julho já vai ser o sorteio deste item. Então quem não está participando, participe já. O link está na descrição. E aí Acesse o meu DDD, mas não vai ser o meu DDD, mas não vai ser o meu DDD. Morreu. O outro vai morrer também. Morreu o outro. Triple kill, triple kill. Sejam muito bem-vindos ao mundo dos revelations. Aventuras épicas o aguardam. Com sistema de market, sistema de shopping game, roleta, hot case, eventos PVP, premiações em dinheiro e muito mais. Venha se divertir e ganhar com o Revelation Server. E aí Esse aqui é just... Boa! Boa! Uhuuu! 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 Boa! Você pegou, amor? Não! Ô, louco! Para lá da mão! Ô, louco! Poxa, tem como pegar? Nossa! Não! Pegaram, amor! É, mas eu não sabia que eles podiam abrir! Nossa! Que merda, amor! Que merda! Que merda! Que merda! E aí E aí E aí Mano! Olha o tempo aí! Sobe aí! Vai morrer! Perdi o gift, viado! E aí E aí Mas basicamente eu tava lá, eu tava dentro do estande da Twitch Tá ligado? Tava lá dentro do estande da Twitch Pô, chegou um moleque Um cara, né? Ele devia ter uns 25, 28 anos mais ou menos Ele devia ter uns 2 metros de altura Cheipado, filho! Devia ter uns 44 de braço Trincado Chegou assim, ó E aí, Rubini? Falei Vixe, caralho Que homem gostoso Caralho Eu sou muito seu fã, velho Falei Que isso? Não é possível, cara Um homem bonito desse Falei Caralho Bagulho doido, cara E dentro do estande da Twitch Aí ele Ele faz live de Dota, cara Ele faz live de Dota É o Capitão América! América Capitão! Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários tudinho que vocês acharam sobre o vídeo Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho, pessoal Pra ajudar bastante aqui o canal, tá bom? Então, pessoal Uma notificação do canal ainda não voltou Então quem puder dar aquela força de mandar aquele fixe Ajuda muito, tá bom? Um abraço Tchau Tchau